Hahahaha! Se eu fosse uma feiticeira, rodava a varinha e o mundo parava. A paz era a minha bandeira. Guerras e fome, eu exterminava Trux-trux, quem é? Sou eu, o dia das bruxas Trago-te alegria, sonhos e magia Doçuras ou travessuras? Se eu fosse uma feiticeira Rodava a vassoura e o mundo parava Dos oceanos, retirava toda a lixeira Árvores seriam sagradas Ninguém as cortava Trux-trux, quem é? Sou eu, o dia das bruxas Trago-te alegria, sonhos e magia Doçuras ou travessuras? Se eu fosse uma feiticeira Rodava o caldeirão e o mundo parava As crianças teriam escola e brincadeira Um lar e muito amor E nada lhes faltava Trux-trux, quem é? Sou eu, o dia das bruxas Trago-te alegria, sonhos e magia Doçuras ou travessuras? Trago-te alegria, sonhos e magia Mas que grandes anfarras Trago-te alegria, sonhos e pequena Não se Миçam, os lados Trumar o caos De alegria, sonhos e magia Contrava-te alegria, sonhos e magia Amém.